Eu queria que muito brevemente cada um de vocês dessem algumas dicas muito práticas para quem está querendo começar a construir para poder vender, o que essa pessoa não pode deixar de olhar. Se você está querendo construir para vender ou construir para alocar, qual é o caminho mais ou menos que você precisa passar, qual é o rito que você precisa cumprir para que você tenha um bom retorno. E aí eu queria pedir para o Juliano comentar sobre venda e para o Guilherme comentar sobre locação. Legal. Eu acho o seguinte, para começar, você vai fazer um empreendimento para vender. Começa pelo cliente público-alvo. Veja aí o ticket do empreendimento que você vai fazer, vai ser um alvo de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. O que esse cliente faz? O que ele quer? Quantos quartos ele quer? Quais são os membros da família dele? Ele tem um filho, dois, ele tem pet, ele é sozinho. O que ele gosta de fazer? Onde ele gosta de estar? Você tem que descobrir o que você vai oferecer para aquele público. Depois você vai descobrir o tamanho do bolso dele, quanto ele ganha, quanto ele consegue pagar numa parcela, ou um preço à vista, ou um imóvel de valor parcelado. Porque aí, com o valor global, você tem ali o preço por metro quadrado da região, você descobre o tamanho do empreendimento. Você, com o tamanho do empreendimento, você sabe o custo dele, fazendo o orçamento nessa construção. Basicamente, esse seria o ritual para você ter um direcionamento de uma viabilidade comercial e financeira e do empreendimento para venda. Eu acho que, assim, na lógica do empreendimento para renda, a gente tem um leque mais amplo. Porque a gente vai depender de qual é o produto de renda que a gente está tratando aqui na locação. Pode ser um empreendimento de varejo, que ele pode ser, desde o strip mall até o shopping, ele pode ser um galpão para locação, ele pode ser uma torre de escritórios, pode ser student housing, ou, enfim, outros produtos de renda. Então, talvez o meu leque aqui, para dizer o que a gente tem que buscar, é um pouco mais amplo. Mas, independente do segmento de mercado, do nicho que você está atuando, você vai ter que entender o que o mercado oferece naquele segmento que você quer atuar. Porque esses aí vão ser os comparáveis que aqueles clientes daquele mercado vão poder escolher ao invés do seu produto. Você tem que entender os atributos que esse cliente deseja. Então, se for um galpão, qual é direito que o cliente quer? Se for uma loja, qual é o tamanho que a loja, que tipo de loja vai se instalar naquele empreendimento? Isso aí, tudo a gente está falando também, a sua pergunta foi um pouco mais ampla do que só a parte comercial, né, Bruno? Porque a gente está falando tudo isso aqui de viabilidade comercial. O que funciona comercialmente naquele mercado? Mas, para desenvolver um produto para renda ou para venda, o empreendedor não vai poder se esquecer das outras viabilidades técnicas. O que pode fazer naquele terreno? Lei de desocupação do solo, viabilidade ambiental, jurídica, comercial, que é essa que a gente está dando tanta ênfase aqui. E juntar todas essas coisas na econômico-financeira. Porque é aí que ele vai poder juntar essas cinco viabilidades e tomar a decisão dele de forma embasada em dados. Então, assim, o que eu recomendaria seria lembrar de todas essas viabilidades, focar na parte comercial, pensando de trás para frente o que o mercado oferece, o que o mercado aceita, para que daí ele possa, enfim, tomar as decisões dele de uma forma, pelo menos, sabendo tudo que está envolvido no negócio.